O que é isso? Nunca mais ria de mim, tá entendendo? Ai, eu vou te mostrar que não é patética aqui. Hélia, não tinha nem reparado que você tava aqui. Hum, tava fazendo um alongamento. Bom, então eu vou aproveitar e vou dar uma saídinha. Você segura um minutinho? Alguma urgência? Não, não acredito, tá tão bonito. Eu resolvi que eu mereço comprar alguma coisinha pra mim. Só isso. Você fez alguma coisa, Fidelio? Eu tenho certeza que fez. É, Lian? A maneira como você reagiu, quando viu a doida do Maurinho pular no meu pescoço... Tudo bem. Fui procurar o Nima. Ah, sabia. Só o que fiz foi deixar a situação bem clara. Ele precisa impedir a Maurinho de tentar outro ataque contra você. Ela que tente. Dessa vez ela me pegou desprevenida, mas na próxima eu vou estar pronta pra contra-atacar.